O Flamengo marcou logo aos 3 minutos. Adílio lançou Bebeto, que deu um drible de corpo na zaga, penetrou na área e foi derrubado. Fênalti. Na primeira cobrança, o juiz Roberto Costa disse que paradinha não valia. A segunda valeu. Flamengo 1 a 0. Aos 16 minutos, Bebeto lançou o Júlio César. Ele recebeu, limpou o lance, driblou o goleiro e marcou. Um golaço. Flamengo 2, Mesquita 0. Aí, Maniceira recebeu na área, virou e acabou derrubado por Andrade. Pênalti. Fernando Moura bateu muito bem. Mesquita 1, Flamengo 2. O terceiro gol do Flamengo foi no segundo tempo. Zinho, que entrou no lugar de Adílio, bateu o córner. Andrade subiu mais que os outros e cumprimentou o goleiro. Final. Flamengo 3, Mesquita 1.